O primeiro passo da pesquisa foi desenvolver modelos prevendo a composição química de discos protoplanetários, que envolvem jovens estrelas e dos quais se originam os planetas. Para determinar se havia um período e uma região em nosso jovem sistema solar, onde os modelos químicos atendessem à composição dos cometas, foram aplicados modelos químicos a 14 cometas conhecidos. Surpreendentemente, foi encontrado um padrão, indicando que eles compartilham a mesma origem. Os cometas teriam nascido em algum lugar perto do Sol, quando este ainda estava rodeado por um disco protoplanetário, e os planetas ainda estavam se formando. O modelo sugere uma zona dentro da faixa em que o monóxido de carbono se torna gelo. Nesses locais, a temperatura varia de 21 a 28 Kelvin, que fica em torno de 250 graus Celsius e os negativos. É muito frio, tão frio que quase todas as moléculas nessa temperatura são gelo. Os cometas que viajam pelo nosso sistema solar são compostos de gelo, poeira e pequenas partículas parecidas com rochas, e possuem núcleos que podem ter até 10 quilômetros de diâmetro. Os modelos revelam algumas reações ocorrendo na fase de gelo, embora muito lentamente. em um período de 100 mil a 1 milhão de anos, o que poderia explicar por que existem cometas diferentes, com diferentes composições. Mas se os cometas têm a mesma origem, como eles acabam em diferentes lugares e possuem diferentes órbitas em nosso sistema solar? Os cientistas acreditam que as órbitas de alguns desses cometas podem ter sido perturbadas por objetos maiores, como Júpiter, o que explicaria as diferentes órbitas. Para dar mais confiabilidade aos resultados, os pesquisadores estão procurando dados de mais cometas para executá-los nos modelos e testar ainda mais a hipótese. A pesquisa contribui para outra importante discussão. Segundo os cientistas, ainda não sabemos como a vida na Terra começou, mas já se sabe que a química dos cometas pode levar à produção de moléculas orgânicas, incluindo alguns elementos fundamentais para a vida. Curiosamente, entender o nascimento de cometas pode nos ajudar a entender o nascimento da vida na Terra. A notícia que o Ciência News antecipa para você será publicada na revista Astronomy and Astrophysics. A rustique啊! Hruliche Taberá Hruinha Oceania Han